Gente, hoje eu tô aqui no escape do Roblox, porém o vídeo vai ser um pouco diferente, porque além de escapar, eu vou avaliar e julgar o jogo. Exatamente, estamos aqui no escape do velho louco do porão. E hoje eu vou começar julgando aqui, gente, quem que tem um quadro da Granny no porão. E por que que a gente tá no porão? Tá, eu vou desligar aqui o primeiro a pessoa, eu vou no fácil, né, que eu não sou nem doida. E vamos lá, tem uns membros aqui comigo, então um beijo pra todo mundo. E vamos lá, né, gente, vamos começar aqui, então. Encontre a chave. Gente, a chave tá aqui. Achei muito fácil. E, gente, nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sincera, tá bom, sobre o jogo. Ai, que susto, gente. Ok, ei, temos que sair daqui. Gente, não é nem a boca dele que fala, é a cabeça. O Sr. Popster enlouqueceu, temos que escapar. Ok. Gente, eu levei um susto com esse bacon, a cara dele me assustou. Mas tudo bem, tanto de imóveis aqui, mas tá tudo normal pra cá de um velho louco, né, gente. Aqui, ele tem uma cinta ali na mão. Então vamos sair daqui, ou não, né, ele acordou, eu acho, sendo que eu passei com o maior cuidado. Mas tudo bem. Gente do céu, eita, ele tá vindo atrás. Eu acho que ele tá vindo atrás, pera. Ai, gente, ele tá vindo atrás. E tem umas melecas aqui no chão. Que nojo, gente. Ok, eu encontrei um nugget. Por algum motivo eu encontrei um nugget. Mas tudo bem, gente. Aqui o sofá revirado. Tá, eu acho que eu escapei dele. Ufa, você conseguiu escapar dele. Ok. Você precisa ter muito cuidado na próxima. Mas eu tive cuidado, gente. Eu nem fiz nada. O cara começou a vir atrás de mim. Ok, vamos lá. Porque estamos aqui para avaliar e julgar. Gente, por que tem um monte de roupa espalhada por aqui? Gente, aí tem roupas iguais. As roupas são gigantes. Se bem que tudo bem, é só pra ser gigante, né? E olha só o sistema aqui pra abrir a tubulação, gente. Muita tecnologia. Tá, vamos abrir aqui. O que é isso? Acho que chegamos na cozinha dele. Vamos ver se chegamos na cozinha dele. Ok, gente. Tá, eu tenho que cuidar pra eu não me queimar nesse fogão aqui. Ok. Ai, oxi. Morre do nada, gente. Eu nem encostei. Tá, vamos passar aqui nessas facas. Gente, as facas se mexem sozinha. Sozinha, ok. Vamos lá ver então. O que é isso? Ah, é o micro-ondas. Acho que eu tenho que ter cuidado que isso aqui vai abaixar. Beleza, beleza. Tá, abriu. Passei. Gente, aqui é o velho. O que o velho tá fazendo aqui na torneira? Não tem uma louça, não tem uma xícara, um prato. E ele tá aqui simplesmente parado, olhando. Ai, que susto. Gente, minha nossa. O velho é louco mesmo, gente. Olha só, ele fica batendo os braços aqui na água. Ai, eu vou passar mesmo. Que nem um doido. Gente. Ah, ok. Ele é doido, então dá pra passar um pano, né? Porque o nome do escape é escape do porão do velho doido. Então, né? Ele é meio doido, assim. Ele já tá velho. Então, eu passo um pano. Tá, lá vem o bacon de novo que mexe a cabeça. Vamos ver o que ele vai falar dessa vez. Ei, eu estive preso aqui por um tempo agora. Eu não consigo encontrar nada pra subir aquele respirador. Acho que é tipo tubulação. Acho que é, né? Você pode me ajudar a encontrar algo pra escalar também? Ok, posso. Vou pegar mais um nugget desse, gente. Moço, acho que temos aqui a nova Dora Aventureira, gente. Ele não está vendo. Gente, como é que ele não viu a escada aqui? Não é possível. Se ele esteve aqui há tanto tempo, como é que ele não viu a escada? Só se ele tá falando do lugar em si, né? Tipo, em todo morão. Gente, mas a escada tava ali. Ok, né? Vamos usar aqui isso. Gente, ah, ok. Olha só o sistema que o véio fez aqui na casa dele. Tem um meleque de nojo. Não, a gente deve ser muito milionário. Alguma coisa do tipo, gente. Porque eu não vejo outro motivo pro véio ter prendido a gente aqui, né? E ter feito tudo isso pra gente não escapar. Porque olha só. E colocou espinha em tudo que é canto, gente. Meu Deus. Eita, o que é isso? Tipo, lá aqui. Olha lá o véio. Gente, ele tem um sistema onde ele ativa um botão pra gente não passar. Ah, ele abaixou isso aqui. Mano, não é possível. Vamos ativar esse botão aqui. Como é que ativa? Ah, tem que pressionar. Gente, olha isso. É muita tecnologia pro véio. Não que velhos não possam ter tecnologia, né? Mas... Gente, que isso? Ácido? Deve ser um pom do banheiro dele. É. Gente, meu Deus. Ah, acho que o caminho era por aqui, mas tá ruim. Ah, gente. É disso aqui que eu tô falando. Olha só, os outros escapes, geralmente do Roblox, não tem uma esteira pra você passar de boa. Esse aqui é inovador e revolucionário. Pra que ficar perdendo tempo andando quando você pode descansar andando na esteira? Eu achei muito inovador, gente. Olha, poupa muito tempo de eu ficar caminhando nesses túneis. Tá, vamos abrir aqui. Tem que ter força. Eu caí em lentidão aqui, em slow. Vamos ativar as plataformas, então. Essa aqui é bem comum em escapes, tem, então. Eu vou ficar aqui, gente, também comparando aos outros escapes pra ver se tem coisas novas e tudo mais. Porque a gente tá aqui pra avaliar, né? Eu tenho que pegar essas madeiras, eu acho, né? Vamos colocar aqui, então. Essas madeiras tá bem comum em escape. Ah, mentira que não dá pra pegar, gente. Ah, não. Sério que eu vou ter que pegar cada uma? Nossa, que empenho. Tá, vamos lá. Essa fase aqui é pra você trabalhar, né? Ah, né? Porque... Tem que vir aqui e é difícil subir essa escada. O povo tava sobrando um pouco ali. Ok, mas deu pra passar aqui de boa. Mas eu acho que dava pra usar a mesma madeira, que nem tem em outros escapes. Tá, chegamos aqui no bacon de novo e vamos lá ver o que ele vai falar. Venha, vamos pular nessa tubulação, né? Tá, você tem coletado os nuggets ao redor do mapa? Eu recolhi dois, eu acho. O quê, bacon? O que eles vão me fazer? Ouvi dizer que você receberá um emblema especial se você coletar todos eles. Ok, eu acho que eu não quero um emblema. Gente, mas olha lá onde é que tá o nugget. Eu tô começando a achar que esse bacon aqui, ele tá aliado com o véio, porque... Tipo, olha só onde é que tá o nugget. Ele fez um caminho assim. O véio não ia construir um caminho de nugget. Ó, aqui ó, tem outro nugget. Eu vou pegar esse porque tá fácil. Será que é aqui a saída? Gente, eu tô falando. Ali ó, se a gente... Se for certo, eu ia cair no espinho. Esse bacon aqui, ele deve tá junto com o véio. Só pode, gente. E daí ele tá querendo enganar a gente com essa história de nugget, de emblema? Não, não é possível. Ok, estamos numa cozinha, eu acho. Ai, meu Deus, o véio tá vindo atrás de mim. Gente do céu, o véio tá vindo atrás de mim. Socorro. Ok, ele ficou travado ali na mesa. Acho que a gente tem que pressionar esse botão. Tive de armas aqui, gente. Credo, que horror. Ele tá vindo. Mas eu escapei. Ok, gente, não foi tão emocionante. Mas tudo bem, vamos lá continuar escapando. Eu quero sair desse porão logo. Agora temos lava aqui, gente. Olha a nossa. Antes era ácido, agora é lava. O que é isso? Uh, elevador, gente. Que chique. Cara, ele construiu até um elevador no porão dele, só pra gente não escapar. Eu tô impressionada, sim. Tá, vamos lá, continuando. Vamos, uma ponte quebrada. Ok, bem normal pra escape. Gente, que isso? Meu Deus, umas serras aqui. Isso é tipo um martelo, uma marreta. Ah, gente, já sei. Ele usou isso aqui pra construir o porão. Porque se vocês forem ver, tá tudo feito de madeira. Tá, ok. Vamos ver aqui o que o nosso bacon cabeça falando. A gente vai falar. Parece um labirinto. Eita, labirintos. Eu amo labirintos. Você pode encontrar uma maneira de sair disso? Posso. Vamos lá, gente. Ok, tem vários caminhos aqui. Mas tem uma seta lá. Não dá pra seguir a seta? Ou será que é tipo um troll, gente? Olha, tem várias setas aqui. Tá todo mundo indo. Tá, eu vou seguir a seta, gente. Se essas setas nos levar pra algum lugar ruim, eu vou ser trollado oficialmente. Mas não é possível que seja tão fácil assim, gente. Tipo, no labirinto você tem que achar a saída e não seguir a saída. Ah, era aqui mesmo? Era aqui mesmo, gente. Ok, então. Ah, um ponto negativo já pro mapa. Eu acho que ele poderia ter deixado mais difícil a parte do labirinto, né? Porque daí é só a pessoa ali seguir a setinha. Eu achei muito fácil, gente. Não sei vocês, mas eu achei muito fácil, muito fácil. Vamos ver. O que é isso, gente? Um ventilador? Ai, socorro. Nossa, o contraste. Ali tá tendo um ventilador e aqui no chão tá tendo lava. Eu vou pulando que eu acho que é mais fácil. Ok. Aqui de boa, bem de boa. O legal desse escape aqui, um ponto positivo que eu achei, é que os checkpoint você não tem que ficar pisando. Porque já aconteceu comigo de eu me perder, sabe? Perder checkpoint por não ter passado em cima. Aqui, só de você chegar aqui na fase, ele já conta. Então é muito bom, gente. Vamos falar dos pontos positivos também. Passamos ali. E o que é isso? Tá, tem três botões aqui. Eu acho que a gente vai ter que ativar pra ativar a saída. Será que se eu vim aqui, a Sofia, ir lá vai dar certo já? Ou tem que cada pessoa tem que ativar os três? Ai, eu caí, gente. Eu acho que cada pessoa tem que ativar os três. É, senão já teria aberto. Pera, deixa eu clicar esse aqui. Se esse aqui for, vai dar certo. Não, não. Tem que ir lá também. Ai, gente, caí. Não, eu vou ter que passar tudo de novo, rapaz. E aqui pra você ficar meia hora. Gente, no final do vídeo, aqui no final do escape, eu vou estar dando uma nota pro escape pra falar o que eu achei dele. Então assistam até o final pra gente ver aqui que nota que nós vamos dar. Ok, será que vai abrir lá? Abriu, gente. Deu boa. A Sofia tá ali esperando. Bora, bora. O que que tem aqui? Tem uma escada. Ok. Vamos subir. Ah, é o Nugget. Gente, eu não vou lá. Por que essa história de Nugget tá muito suspeita pra mim? Ah, escapamos? Gente, a gente tá aqui fora. A gente saiu do porão. Nossa, finalmente ar puro, né, gente? Mas tem laser aqui. Imagina, triste, eu tá saindo aqui ser atropelada ainda. Depois desse esforço todo de ter escapado ali, de ter passado por tudo que eu passei. Daí vem o carro, né, tá, gente? Seria triste. Tá, ok. Por que tem lava aqui, gente? Tem caverna. O que que tá acontecendo? Pera. Ah, não. A gente voltou pro porão. Que legal, gente. Eu achei que a gente tinha escapado já. Porque a gente tava ali num céu mais bonito. Podia ser o jardim dele também, né? Eu posso sentir que estamos muito perto da saída. Lá vem. Vamos correr por esses blocos. Gente, mas eu jurei que ali era a saída. Já eu tava mó feliz, achando... Ai, quer cair. Achando que a gente escapou, assim... Nossa. Tô chateada agora, mas tudo bem. Vamos lá. Uh! Um speedrun. Ai, gente, eu adoro speedrun. Muito legal. Vamos lá. O que será que vai ter no final, gente? Será que vai ter comida? Eu não sei. Eu sei que eu quero sair daqui, porque eu não aguento mais porão, não aguento mais madeira. O que o Bacon vai falar? Gente, o Bacon eu sempre vou me assustar com a cara dele. É muito assustadora. Acho que tem algo perigoso e enorme lá em cima. Hum, muito suspeito, hein, Bey? Como é que você sabe? Você pode continuar primeiro. Por favor, tenha cuidado. Tá, ele vai me deixar aí na frente. Esse pode ser um difícil de escapar. Ele simplesmente vai me deixar aí sozinha, lá no negócio que eu não sei o que vai acontecer. Te vejo em breve. Obrigada por me ajudar a chegar tão longe. Gente, ele vai ficar pra trás, então? Tá bom, então. Então bora lá, que eu não quero ficar aqui nesse porão, não, hein? Gente, ok. Tem uma arma aqui. Eu ganhei uma arma. Ah, é aquele famoso negócio de lutar que todo escape tem agora. Então vamos lá, vamos ver se vai ser fácil matar ou não. O velho do porão aqui. Gente. Ai, meu Deus, ele tem 6 mil de vida. Acho que não conto da Sofia aqui não, né? Como é que corre? Ah, ela já escapou. Ai, meu Deus do céu, gente, ele tá vindo. Socorro. Aqui, atira, 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 atira. Gente, não vai. Tá, eu acho que ele já tá na metade da vida, ele já tá com 3 mil. Falta pouco, assim. Mas faltam muito ao mesmo tempo. Ai, ai, ai. Ai, 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 gente. Tá, ele não me deu o dano ainda, então tá tudo bem. Eu tô conseguindo acertar de boa, mas pra quem joga no celular, eu acho que já ia ficar mais difícil, né? Porque ficar clicando sem parada vai ser mais difícil, mas tudo bem, gente. Um ponto negativo também, né? Porque quem deve jogar no celular deve ser mais difícil. Eu não, não sei, né? Ai, meu Deus, falta 400, 300, 200, 100... Ai, é... Gente, ele simplesmente entrou dentro da terra. Tudo bom. Mas ok, vamos guardar essa arma aqui. Pera, a gente tá num deserto? A gente chegou no final? Gente, não é possível que esse seja o final. Não. Ali atrás tava um lugar mó bonito, né? Tipo um riacho, assim. Não era riacho, era lava, né? Mas tava um lugar mais bonito, cheio de árvore. E a gente tá num deserto que não tem nem água. Gente, não. Não, não é possível que esse seja o final. Depois de tudo isso, a gente vai passar fome e sede no deserto. Não. Ok, vamos escalar aqui. A gente ainda tem que escalar, gente. Tá, vamos ver se tem alguma recompensa aqui, né? Pelo menos tem um baú. Não aberto. Eu vou abrir, gente. Será que vem alguma coisa? Tá, eu abri. Eu não sei se eu ganhei alguma coisa. Mas tudo bem. Aqui temos alguns chapéus antigos aqui pra colocar. Velocidade. Dá pra pintar o corpo. Ai, não tem nem aquelas coisinhas de sair andando, voando, gente. Ai, estou triste. Tá, vamos lá pra considerações finais aqui sobre o escape. E, gente, lembrando que esse tipo de vídeo é pra eu dar a minha opinião sobre o jogo. Mas vocês têm que jogar também pra vocês falarem aí nos comentários que nota vocês vão dar. Porque cada um tem uma experiência diferente no jogo, né? Eu posso achar legal? Você pode achar ruim? Eu posso achar ruim? Você pode achar legal? Enfim, joguem aí o jogo. E venham comentar que nota que vocês dão pro jogo, hein, gente. Mas, assim, eu vou dar um 7,5 por causa dos pontos negativos ali. Porque que nem aquela parte eu achei que foi muito fácil, sabe? Do labirinto. Algumas partes eram muito fáceis. E outras enrolavam demais. Afinal, foi o que eu fiquei mais triste porque eu achei que ia ter mais coisas, sabe? Não tem nada, gente. Só tem isso aqui. Pelo todo nosso esforço de escapar do velho louco, tinha que ter mais coisa. Mas tudo bem, gente. O jogo foi muito legal mesmo assim. Mas, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Um enorme beijo a todos os membros que jogaram aqui comigo. Use meu store code PANDA quando for comprar Robux ou Prêmio. E me siga no Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga no Instagram, arroba loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções. E descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto